Quando a noite cai, meu pensamento Sai pra te procurar, solto no vento E só de imaginar, você tão perto Meu coração já não está deserto Seu desejo, adivinha o meu Me conduz entre seus braços Silenciando os meus lábios nos céus Pouco a pouco, quero espaço Me perco em seu olhar Meu olho sem fim Seu toque devagar Quando a noite cai, meu pensamento Sai pra te procurar, solto no vento E só de imaginar, você tão perto Meu coração já não está deserto Seu desejo, adivinha o meu Me conduz entre seus braços Silêncio Silêncio Seu desejo, adivinha o seu A noite cai, meu pensamento Seu desejo, adivinha o meu Seu desejo, adivinha o meu